Boa tarde, meus meninos do YouTube, tô aqui em Ribeiro, ó Vou mostrar pra vocês o caminhão do serviço aqui, ó Olha, tô mostrando ele aqui, ó Vou chamar aqui pra vocês, ó Vou mostrar ele inteirinho aqui pra vocês, ó Caminhão do serviço, ó Mais inteirinho aqui Beleza, galera? Do YouTube, aí, ó Tô filmando aqui, ó Beleza, galera? Mais nem volta aqui, ó Beleza, galera? Aí, ó Tô filmando ele aqui pra vocês, ó Beleza, meus amigos do YouTube Abraços Tchau, tchau Tchau, tchau